1, 2, 3, 4, marcha solar 1, 2, 3, 4, marcha solar 1, 2, 3, 4 Não tenho medo do azul Não tenho medo não, hein? Não tenho medo do amor Tenho minha vida só tão seguro Jesus, eu saio em meu coração Se alguma coisa é na planeta Não tenho medo, sai o nome de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor Aleluia! De noite, de dia, aqui ou ali Ao meu lado está o anjo do Senhor Eu sou corajoso, soldado do rei Vou marchando como um vencedor 1, 2, 3, 4, marcha solar 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 Não tenho medo do azul Não tenho medo, não tenho medo de um trovão Não tenho medo do azul E minha vida só tão seguro Estou seguro Jesus, Deus está em meu coração Se alguma coisa me comenta Eu digo, sai, irmão de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor em Jesus Não tenho medo do escuro Não tenho medo de drogão E minha vida estou seguro Jesus está em meu coração Se alguma coisa me comenta Eu digo, sai, irmão de Jesus O mal pra mim não faz careta Sou um soldado da luz Sou vencedor em Jesus Um, dois, três, quatro, marcha, soldado! Um, dois, três, quatro, marcha, soldado!